Graciela segue com seu plano. Eu sinto que a minha filha está se apaixonando por você. A farsa chega cada vez mais longe. Eu preciso falar com você, Ediria. José Luiz Álvares. O que aconteceu com ele? É um mentiroso, é um ladrão. Monserrat está desiludida. O José Luiz nunca te amou. Não há como lutar contra a injustiça. Alguém me ajude! O que a vida me roubou. Nesta quarta, seis e meia da tarde. No SBT. Nesta quarta, seis e meia da tarde.